Na manhã do último domingo, 19 de maio, o Bispo de Ocesano, Dom José Moreira, presidiu a Missa Solene de Pentecortes, na paróquia do Divino Espírito Santo, localizada no setor Jardim Brasília. No início da solenidade, a imagem de Nossa Senhora das Messeis, padroeira da cidade, foi conduzida até o altar. Senhora das Messeis, Senhora das Messeis, que Nossa Rebendora, Rebendor Mãe do Céu. Em seguida, os homens entraram com as bandeiras dos sete dons e outros carregando a pombinha do Divino. Obrigado, minha gente, venha ver Como é o Espírito Santo Tendo uma ponta escrevente E o povo do recém Tendo uma ponta escrevente E o povo do recém A celebração contou com a presença de vários sacerdotes E foi transmitida pelas redes sociais da Catedral Nossa Senhora das Messeis Pelo portal Porto Mídia E também pela rádio Porto FM A Catedral Nossa Senhora das Messeis Um grande número de fiéis, proveniente de diversas paróquias da cidade, participou da cerimônia. Pentecostes é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa. Que maravilha essa unidade da igreja, do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Essa igreja, parabéns para todos vocês que estamos unidos nessa mesma igreja guiada pelo Espírito Santo, vivendo os sete doms do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue abençoando toda a família, toda a igreja, toda essa diocese de Porto Nacional, os padres, leigos e leigas, as irmãs e as irmãs. É a nossa igreja um corpo que abençoe todo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos finalizando hoje a festa de Pentecostes, as novenas ocorreram muito bem, a parte social. Eu estou muito feliz com a participação das comunidades, das paróquias de Porto Nacional. Então é de suma importância a gente fazer essa comunhão. Que Deus nos abençoe, que o Divino Espírito Santo possa estar visitando as nossas casas. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva o Espírito Santo. Olha, é uma alegria participamos da manhã de hoje aqui na paróquia do Divino Espírito Santo, no Jardim Brasília, em Porto Nacional. Da festa de Pentecostes, a solenidade, a missa presidida pelo nosso bispo de Alcesano, Dom José Moreira. Com a presença de alguns sacerdotes aqui da cidade, de Acno Alexandre. E viver essa comunhão com o Padre Jânio, com os fiéis, foi uma linda celebração, uma linda liturgia. E o Espírito Santo é aquele que vem trazer o novo para a igreja. Ele é a alma da igreja. São três palavras para definir o Espírito. Ruá, em grego, que significa sopro, o vento de Deus. Pneuma, que significa em grego, pneuma é uá. Ruá é em hebraico, o sopro. E a palavra Espíritos, em latim, que é a vitalidade, que é a vida, que é a alma, ânima. Então, o Espírito Santo é aquilo que restaura, que renova, que dá vida nova à igreja. Então, parabéns, é a festa da unidade. Como lembrou o bispo na homilia, em Babel, nós temos a confusão das línguas, a divergência. E em Pentecoste, nós temos a unidade, a convergência. Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós e envia, Senhor, teu Espírito e renove a face da terra. Graças a Deus, a gente que sempre vem aqui nessa tradição, na festa do Divino Espírito Santo. E a gente sabe da importância que é renovar a nossa fé. E o Divino Espírito Santo é que realmente nos move a fé, a esperança. E eu encontrei com a minha amiga aqui na igrejinha do Divino Espírito Santo. E a gente só tem que agradecer a Deus. Pedir a Ele, o Divino, que possa nos abençoar, possa nos proteger para que nós possamos ter força para continuar lutando, trabalhando, em benefício da nossa população, da nossa querida cidade de Porto Nacional. O encerramento da festa foi, assim, maravilhoso, né? Corrido, a gente muita canseira, mas o Divino Espírito Santo nos dá força, né? Sabedoria e entendimento para a gente continuar nessa fé do Divino Espírito Santo. Então, hoje, hoje eu sou muito grato, muito grato mesmo ao Divino Espírito Santo, a minha família e, assim, a todos, a minha família daqui do Divino, né? Que me acolheu quando eu cheguei. Muito obrigado a todos, a todos mesmo que me ajudou, que me ajudou em tudo, né? Em condição financeira, né? Em trabalho. Muito obrigado a todos. É muito gratificante, entendeu? A gente fazer uma festa sem você saber como começar e o apoio da nossa comunidade, nossos irmãos, abraçar a causa e nos orientar é o povo do Divino que dá força, que está junto, não deixa a gente fraquejar. E, assim, convido a todos, qualquer um que queira ser o Capitão do Março, o Imperador, é gratificante por Deus. Deus é tão maravilhoso que ajuda a gente a fazer tudo, a organizar tudo. Muito obrigado a todos, que o Divino Espírito Santo derrame bênçãos sobre todas as famílias que estavam com a gente. Muito obrigado. Venho aqui, primeiramente, agradecer a Deus, ao Divino Espírito Santo, por tudo que, por essa graça alcançada, e agradecer a toda a equipe da igreja, a todos, todos, que nos ajudou. Senão, assim, nós estávamos, eu e meu esposo, nós estávamos, assim, sem saber como fazer, como começar. A equipe do Divino Espírito Santo nos acolheu, nos abraçou, e eu só tenho gratidão e agradecimento. Agradecer a todos. Eu não cito nomes porque são todos. Foram pessoas, assim, que eu vou levar para a vida toda, que hoje eles estão aqui no meu coração e vai ser para sempre. Nós agora vamos juntar eles para fazer outra festa bonita para o ano de 2025. Em nome de todos eu agradeço e muito obrigada.